Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Conteúdo de entrevista de Lula é antecipado ao mercado antes de divulgação pela Record. Presidente cita alerta de Janja e lê discurso para evitar gafes em evento. E prefeita de Paris cumpre promessa e mergulha no Rio Sena. Um trecho da entrevista que o presidente Lula deu à TV Record na terça chegou ao conhecimento do mercado financeiro uma hora antes de a emissora divulgar o conteúdo. Uma corretora antecipou aos investidores a declaração em que Lula disse que ainda precisava ser convencido sobre a necessidade de corte de gastos. O texto, divulgado pela corretora BGC, foi atribuído à Capital Advice, uma agência de análise política da qual a autora da entrevista, a jornalista Renata Varandas, é sócia. A Capital Advice presta serviços à BGC. Antes de a Record divulgar o trecho, o dólar teve um salto e a avaliação de analistas do mercado foi de que as falas do presidente teriam provocado incerteza fiscal. A jornalista e a Capital Advice foram procuradas, mas não responderam até a publicação desse boletim. Já a Record disse em nota que vai tomar providências depois de esclarecer os fatos e que condena qualquer vazamento de informações. A emissora também afirmou que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice só depois da divulgação do texto pela agência. O presidente Lula participou ontem de uma conferência sobre pessoas com deficiência e disse que leria o discurso para evitar gafes. Segundo Lula, o alerta foi dado pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Hoje, eu quando vim falar que a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou amor. Verdade. O presidente já foi acusado de capacitismo em outras ocasiões. No ano passado, por exemplo, ele disse que não seria visto usando andador ou muleta depois de uma cirurgia que fez. A cautela de Lula no evento de ontem veio depois de o presidente cometer uma nova gafe na terça-feira, quando elogiava a presença de mulheres em um evento no Palácio do Planalto. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perca. Eu lamento profundamente. Em nota, o governo disse que em nenhum momento o presidente endossa ou endossou a violência contra as mulheres e que tem atuado de forma sistemática para ampliar as oportunidades e a proteção para esse público. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulhou no Sena ontem para demonstrar que o Rio tem condições de receber provas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. O mergulho tinha sido adiado várias vezes e é um marco simbólico para os organizadores do mega-evento. O investimento na despoluição do Rio foi de 1 bilhão e 400 milhões de euros, cerca de 8 bilhões de reais. O local vai receber as disputas de maratona aquática e triatlo, além da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no próximo dia 26. Na semana passada, a ministra francesa dos esportes e dos jogos já tinha mergulhado no Rio. O presente Emmanuel Macron foi convidado por Hidalgo, mas não compareceu. Apesar do mergulho das autoridades, ainda há dúvidas sobre a bauneabilidade do Sena para as provas olímpicas e paralímpicas. Medições do nível de coliformes fecais são feitas diariamente. Se nos dias de competição a qualidade da água estiver abaixo do estipulado pelos organizadores, as provas vão ser adiadas ou transferidas para outro local. A Prefeitura de Paris anunciou que no ano que vem o banho no Rio vai ser permitido em três pontos do Sena. Desde 1923, é proibido nadar no local devido à má qualidade da água. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e a edição de som é de Lucas Monteiro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!